A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Alerje se reuniu nesta sexta-feira com autoridades e representantes da sociedade civil para debater o aumento dos casos de feminicídio no Estado. Segundo dados do Tribunal de Justiça, os casos de feminicídios aumentaram 127% de 2016 até os primeiros meses de 2021. Somente nos cinco primeiros meses deste ano, 30 mulheres no Estado foram vítimas fatais desse crime. A deputada enfermeira Regiane, presidente da comissão, destacou que as estatísticas são assustadoras e que o poder legislativo segue na luta para conter esses casos. Em 2019, nós realizamos nessa casa a CPI do feminicídio e gerou três indicações legislativas, cinco projetos de leis e nós conseguimos. Hoje foi sancionada a Lei 8.332, que é essa que a gente até estava debatendo aqui anteriormente, sobre a questão de um fundo, de dinheiro, que é fundamental para a gente poder enfrentar a violência. Vítima de violência, Solange Revoredo relatou a sua história e destacou a negligência que enfrentou e enfrentam muitas mulheres nessa situação. Na busca por justiça, ela fundou o Grupo de Apoio à Mulher e hoje vive para salvar outras mulheres. Ele bate no peito e diz, eu não paguei um dia pelo que eu fiz com você. Eu me sinto justiçada de alguma forma quando eu ajudo outras mulheres e consigo libertar elas, entendeu? Foi o exercício que eu criei de fortalecimento para mim ajudar outras mulheres e tirá-las da situação da violência. Toda vez que eu consigo tirar uma mulher dessas situações, como elas chegam até a mim, é uma forma de eu exercitar essa justiça que eu não tive. Corroborando com Solange, a deputada Marta Rocha destacou que os desafios são muitos e todo o apoio é necessário. Mas também lembrou que a Alerje vem fazendo a sua parte na busca pelo aperfeiçoamento da legislação. O desafio que está posto é de nós, de um lado, e fazermos a sociedade entender que essa sociedade é injusta, desigual e preconceituosa e que precisa mudar o seu comportamento, entendendo que é preciso pensar na equidade e na igualdade e, do outro lado, fazer com que os gestores tornem efetivas todas as mudanças que já foram sugeridas pela legislação. Para Chuma Schumacher, representante da Levante Feminista, é preciso tornar as políticas públicas para mulheres vítimas de violência mais eficientes. Segundo ela, o Estado muitas vezes é o próprio causador do feminicídio. Ela citou o caso de Elisa Samúdio, que chegou a solicitar proteção, mas teve seu pedido negado. A gente não pode esquecer que existe também o feminicídio de Estado, e eu cito aqui um exemplo que eu já citei várias vezes porque ele é escandaloso, que é o caso da Elisa Samúdio. E foi negado proteção por puro julgamento moral, dizendo que ela não era uma companheira, ela era apenas uma amante do jogador Bruno. O feminicídio é muito mais abrangente do que a gente possa imaginar. A deputada Tia Ju lembrou que o mundo todo tem visto que o Rio de Janeiro vem encabeçando casos de feminicídio e que é preciso entender a prioridade dessa pauta. Ela fez coro para uma agenda urgente com o governador. É uma pauta urgente. Não dá para esperar. Não dá para esperar mais mulheres morrerem. Não dá para esperar mais mulheres serem assediadas. Não dá para esperar as mulheres continuarem sendo vítimas de violências tão cruéis como estupros de meninas. Eu quero trazer aqui a pauta também, porque quando a gente fala de mulheres, a gente fala das nossas meninas também. E a gente tem recebido aí denúncias no nosso gabinete de estupro de meninas dentro de unidades. Isso não é possível mais. Glória Eloísa, que assumiu recentemente a subsecretarista do Áudio Políticas para Mulheres, se colocou à disposição para fazer a interlocução com o governador e outros setores públicos, além de contribuir no fortalecimento feminino. Para ela, a fala de Solange demonstra as fragilidades existentes e a importância de unir esforços para melhor acolher essas mulheres. Essa união de forças que vai prespassar por um eixo transversal importantíssimo, que é o da educação, permitirá sim que essa mulher tenha a noção de que efetivamente o seu direito será resguardado. Então a união de todos, inclusive do núcleo familiar, é importantíssima para garantir a sua segurança. Por isso, as políticas públicas precisam priorizar uma única questão que já foi falada pela Solange aqui, que é a necessidade não só da capacitação da equipe técnica no acolhimento dessa mulher, mas da capacitação dessa própria mulher.